Há dias que passam e outros sem fim Pedaços de nada, pedaços de mim É fundo um rio que corre em ti E frágil o fio que me prende aqui Ontem éramos só nós E agora já nem ouço a tua voz E é demais ver que o tempo nos montou Dói demais ver-te e saber que acabou Há noites que perco o meu tempo a pensar E outras que perco com quem me tenta salvar Pedaços de nada, pedaços de nada E nem Deus nos salva desta maré Ontem éramos só nós E agora já nem ouço a tua voz E é demais ver que o tempo nos montou Dói demais ver-te e saber que acabou Quando vais, vejo o que ficou A noite do cais e o barco que afundou Ontem éramos só nós E agora grito até perder a voz Porque é demais Porque é demais Doido demais É quando vais Que vejo o que ficou A noite do cais e o barco que afundou A noite do cais e o barco que afundou A noite do cais e o barco que afundou A noite do cais e o barco que afundou